Olá pessoal, aqui é o Carlos Marquinhos para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 3 de outubro com os fechamentos do dia 30 de setembro, o último dia útil do mês. Estamos vendo aqui o Bovespa no gráfico diário que ele está com um triângulo, no sinalzinho de definição, dos 58.300. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos semanal e mensal também, começando pelo semanal. Muito bem, estamos vendo aqui o Bovespa no gráfico semanal. O que a gente vê daqui? Tem essa linha de tendência que vem desde 2010, foi tocada 3 vezes, é uma linha forte. Na quarta vez, algumas semanas atrás, mais especificamente aqui na primeira semana de agosto, o Bovespa passa pela linha, depois ele faz um pullback, volta a subir, volta a fazer um pullback, chega a fechar um pouco embaixo da linha, na semana retrasada. E nas últimas duas semanas, ele ainda vem lutando de ficar com a mínima da semana ainda bem próxima da linha. Essa linha que eu estou falando aqui é de tendência de 2010, é uma linha de tendência de baixa. Isso quer dizer que ela estava empurrando os preços toda vez que chegava na hora para baixo. Dessa vez não empurrou para baixo, mas os preços estão bastante voláteis aqui nessa região. Eles não estão querendo se desgarrar da linha fácil. Vamos ver pelo gráfico mensal, que é mais fácil da gente entender. E muito bem, mesmo gráfico agora na visão do gráfico mensal. Então, temos aqui 2010, parece pertinho, mas são seis anos atrás. O que aconteceu? Em agosto passou levemente pela linha. E agora, em setembro, a gente teve um outro Spring Top. São dois candles aqui de indefinição. Dá para perceber que eles têm um corpo real pequeno e as sombras muito compridas. É difícil ver essa formação. A gente vê normalmente em reversões esse tipo de formação. Ele chega no limite, aí ele começa a fazer muita volatilidade. De repente, ele vira para outro sentido. Aqui ele não virou ainda, ele está andando ainda para cima. Subiu de novo aqui em setembro. Um pouquinho, nem um porcento em relação a agosto, o mês inteiro de oscilação. Mas subiu, mas está ainda com o mês muito volátil. Ainda com a mínima passando para baixo da linha, como a gente viu no gráfico semanal e tudo mais. Agora, no mês de outubro, é o derradeiro mês. Se ele for fazer um topo aqui e apontar para baixo, nesse mês de outubro é onde vai começar a derrocada. Se ele começar a subir de novo no mês de outubro e passar acima desses 60.300 pontos, que é a máxima de setembro, então isso deve se consolidar para cima. Ele deve começar a fazer barrinhas verdes aqui, mas com menos sombra, mais definidas. Se ele não conseguir passar para cima dos 60.000 e começar a cair de novo, a gente pode ter um topo montado aqui e realmente o cenário ficar mais dramático. Vendo aqui o Ibovespa Futuro, Ibovespa Futuro também pertinho do suporte, mas sem dar nenhum indício de que ele vai romper nem para baixo nem para cima. A gente tem essa região aqui, entre a linha preta e a linha vermelhinha. Deixa eu pegar para cá a linha vermelha. Entre a linha preta e a linha vermelha aqui nesse meio tempo, é um suportão grande, grosso, de 900 pontos, forte, e que não está deixando o Ibovespa cair. Que está colidindo com aquele suporte que a gente está vendo desde a linha de 2010. Então, só uma coincidência que a gente tem tanto no curto como no longo prazo, suportes no mesmo nível de preço. O Ibovespa não está conseguindo subir, o Futuro também não, está totalmente apoiado nesse suporte. Por isso que eu estou falando que se perder esse suporte, o prognóstico é terrível, não é nada legal. Mas ele está se segurando, se ele conseguir passar para cima dos 60.000, entrar a casa dos 63.000 pontos, por exemplo, ele finalmente se aponta para cima e aí sim o cenário fica bem mais ativo. Então, agora do dólar, que subiu de novo hoje para o 3.28, ele passa acima do 3.27, que a gente tem aqui no meio do caminho. E com isso ele está mais perto agora de ir tocar no 3.34. A gente tem um cenário de indefinição no dólar aqui no curto prazo. Ele ainda está dentro da tendência majoritária de baixa de longo prazo. Nessa tendência, se mantém quando ele estiver abaixo do 3.39, mas para abrir novas projeções de baixa, é só a baixa do 3.13. Então, esse meio do caminho dele aí é realmente uma boa indefinição. Vamos lá para os papéis, começando pela Petrobras. A Petrobras que teve uma sexta-feira mais caidinha, com volume mais baixo, em torno de 3.50. Ela tem o suporte mais forte no 12.88, muito parecido com o gráfico do Ibovespa. E para cima, a gente também tem os últimos topos aqui como resistências, entre o 13.90 e o 14.55. Se conseguir passar, aí sim abre a projeção do 15.59, que a gente já falou bastante, muitas vezes. Não é um preço difícil de ser alcançado. O valor patrimonial da Petrobras está na casa dos 20 reais. Ninguém acredita que ela vai continuar caindo até os 15 reais, pelo menos não pelo bom senso. Existe o medo de que ela vai cair desse jeito, e por isso que o preço está tão defasado. Mas ela tem muito espaço para subir até aqui os 15.59. Ela está formando também, parece aqui, um triângulo. Se a gente puxar aqui, está essa linha. A gente tem um triângulo, dá para puxar uma outra linha por aqui também, que também pode montar um triângulo. E aí ela estaria bem no meio, pronta para romper a qualquer momento. Mas aí vai depender dos próximos dias, para que lado ela vai andar. Por isso que está tão importante agora esse começo do mês de outubro. Pelo mês de setembro, a gente viu que a volatilidade aumentou muito. A definição do mês em relação ao outro está baixa, está pequena. Praticamente repetiu o mês de agosto, o mês de setembro. Mas as volatilidades, as sombras de alta e de baixa, a diferença entre as máximas e as mínimas e o corpo real dos candles, está muito grande. Então agora, nesse começo do mês de outubro, a gente deve ter uma definição finalmente desse movimento todo. Agora o trabalho 5, que está lutando aqui com 15.43. Esse 15.40, embora esteja um pouquinho a baixa do 15.43, eu considero como se estivesse cravada na linha. Ela tem aqui o 16.07 e o 14.34 como intervalo. E parece que tem um triângulo grandão aqui. Se ela romper um dos dois lados, pode abrir uma projeção. Mas o devisivo que ela está fazendo aqui é de continuar dentro dessa região, entre as linhas, na região de definição, mais algum tempo. O Banco do Brasil, mesmo raciocínio, ela segue aqui no 22.80, entre suporte e resistência esses intermediários. Os mais fortes seriam lá em cima do 23.53, aqui embaixo entre o 21.30 e 21.80. Então enquanto ela continuar aqui, a leitura não traz nenhuma projeção. Para cima do 23.53, pode apontar para o 25. 24.90 e 25. Para baixo do 21.33 é a mesma leitura do Ibovespa e da Petrobras. É difícil. Aqui a Itube, a Itube que montou um triângulo, estava indefinido dentro do triângulo, rompeu os dois lados com a abertura e fechamento de um pregão só de ontem, mas com esse pregão de hoje mais para baixo, ela monta um pequeno viés de baixa para testar de novo aqui o 34.90. Se ela conseguir passar 34.00, que é essa linha preta, 33.90, que seria a linha de projeção do triângulo, seriam as projeções dela, ou seja, se ela continuar pessimista, ela projeta batendo suporte, que é o suporte mais forte. Se perder o suporte, mesmo a leitura dos papéis que eu acabei de falar, se perder o suporte é uma perda mais forte, aí vai tudo para o Beleleu, não só a Itube. E vamos falar da Ambev agora. A Ambev deu uma ameaça hoje mais para cima, a máxima de 19.97. Mesmo assim, está ainda dentro do espaço em branco abaixo da linha dos 20.06, essa linha preta aqui em cima que é a resistência mais forte. Se ela conseguir passar, aí sim ela dá compra, senão a gente continua aqui observando. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos.